Como interagir com as crianças através das perguntas, tá? E como saber a resposta através do período de fixação. Então, assim, só que a gente precisa ter uma ordem, sabe, gente? Porque senão a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Deixa eu achar aqui o meu ponto de interrogação. Então, a gente pode colocar esse período de perguntas. As perguntas são ótimas, Juninho, pra gente interagir com as crianças. Então, a gente faz os combinados. Isso é bem legal. Anota aí. Quando a gente tá trabalhando com as crianças, a gente tem que fazer esses combinados. São essas regras. Por quê? Porque ela precisa saber como se portar. E às vezes a gente pensa assim, ah, as crianças sabem. Não. Primeiro a gente ensina, depois a gente cobra. E às vezes elas não sabem se portar. Então, quando for começar a história, você pode dizer assim, vou combinar. Vamos combinar assim, crianças. Eu vou contar a história. E no final da história, cada um vai fazer uma pergunta sobre a história. Tá? Então, você vai prestando atenção aí, pra depois você fazer a sua pergunta. A pergunta é muito legal. Se ela não quiser fazer a pergunta, você pode fazer a pergunta pra ela, tá, Juninho? E a pergunta seria, o que você entendeu da história? Outra pergunta. Qual é a parte da história que você mais gostou? Outra pergunta. Qual é a parte da história que você não gostou? E quando você fizer essas perguntas, você pergunta, por quê? Ah, na história da Arca de Noé. Eu gostei mais quando os animais entraram na Arca. Ah, que bom. Por que você gostou dessa parte? Tudo isso vai fazendo a criança pensar. E ela vai falar. E você vai ver. Que maravilha. As crianças são inteligentíssimas. Gente, as crianças, elas têm capacidade de entender a palavra de Deus. Sim. E às vezes elas entendem mais do que a gente. Porque Deus fala com ela de uma maneira assim, excepcional. Você vai ver. Então, Juninho, essa é uma excelente maneira de interagir com as crianças. E no período de fixação. No período de fixação da nossa aula bíblica, a gente faz o quê? A gente faz jogos, atividades que têm a ver o quê? Com a história bíblica. Com o que nós estamos ensinando. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, as aulas são preparadas assim. O louvor fala de adoração. A história fala de oferta. E a gente traz um desenho da Arca de Noé para as crianças pintarem. Ou seja, não tem nada ligado com nada. Não, gente. A aula bíblica, ela precisa estar toda coladinha. As coisas precisam estar... Uma coisa tem que estar interligada com a outra. E quando você faz assim, o período de fixação, que tem a ver com a história, é um bom momento da criança interagir com o que você está ensinando. Com o que você está fazendo. Os jogos, as brincadeiras. Só que eu quero abrir um detalhe também aqui. O que que costuma acontecer? A gente dá liçãozinha para as crianças, né? E... Ai, ufa! Agora eu posso descansar. É quando ela está pintando o desenho que eu chego perto dela para conversar. É quando ela está fazendo a massinha que eu interajo com ela. Eu pergunto o que você está fazendo. Ah, você está fazendo o José da história que eu contei hoje? Hum, muito bem. Me conta, por que que você está fazendo o José? Ah, eu estou fazendo o José porque eu gostei. Ah, muito bem. E me conta, o que que o José fez na história? Hum, ah, José ganhou uma capa. Muito bem. Você achou boa a atitude de José? E assim você vai interagindo com as crianças, tá? A gente tem que dar uma cutucadinha lá nela. Senão elas ficam muito quietinhas. Mas você vai ver. Com esse hábito as crianças vão acostumar a interagir. Mas não esqueça. Faça os combinados, ok? Outra coisa muito importante, gente. Tem mais pergunta aí? Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês me respondam, tá? E os recursos visuais? Eu trabalho muito com recursos visuais. E a pergunta para você é, você acha que os recursos visuais são importantes? E se eles influenciam o que a criança aprende? Vou fazer a pergunta de novo. Você acha que os recursos visuais são importantes? E que eles influenciam no aprendizado das crianças? Os recursos visuais são muito importantes. Pega a pedagogia desse tamanho, né? E vai lá para a turma de 30 alunos. Ai, 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 ai. Complicado. Então, gente. Influenciam muito as nossas crianças. Elas são visuais. E eu queria que você prestasse atenção no que elas estão vendo. Os jogos são de última geração. Exatamente. Os tons, os tons que são usados nos desenhos, são mil tons. Eu vou mostrar para vocês esses recursos. Os recursos são importantes. E eu vou dizer por quê. As histórias bíblicas, elas foram escritas dentro de uma cosmovisão, dentro de um mundo. Muito diferente aos quais as crianças brasileiras. Muitas das histórias estão numa cosmovisão do povo judeu, numa cosmovisão judaica. E se a gente não transformar isso e mostrar para elas o que elas não vão entender. Você acha que a criança entende o que é uma candeia? Não, não existe candeia. Arca. Ah, nós vamos... Arca. Você acha que elas entendem essas palavras? Não, gente. Não tem arca hoje. Se você não traz a figura, se você não traz o recurso, ela não vai saber. E aí, se essa criança, ela fica assim... E você acha... Ai, está aprendendo. Não. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa explicar e mostrar. E é através dos recursos. Então, eu trouxe alguns recursos aqui para vocês hoje. Quero dizer para vocês que esses recursos, eles são importantíssimos. E talvez seja aí que você esteja falhando. Por quê? Às vezes, os recursos não estão... As crianças não estão entendendo o que você está falando. Os recursos não estão ilustrando o que você está falando. Então, eu trouxe alguns recursos aqui para você ver como esses recursos fazem a diferença. Por exemplo, culto infantil. Vou ficar de pé. Culto infantil. Na igreja. A igreja está cheia de crianças. Será que eu posso ir com as figurinhas pequenas? Não. No culto infantil, eu preciso usar figuras grandes como essa. Veja. Essas figuras, elas são feitas o quê? De sacola. No meu canal do YouTube, você vai aprender a fazer essas figuras. Elas sentam. Tá? São personagens que são... Eles foram colocados em sacola. Elas andam. Elas sentam. Elas deitam. Veja que mobilidade você tem para utilizar com esses personagens. Veja esse barco. Essa história aqui é a história de Jonas. Veja esse barco. Eu fiz com caixa. Aquela caixa. Sabe aquela caixa que vem um monte de leite? É. Então, eu só com ele aqui na frente, virou um barco. E o que acontece com esse barco? Esse aqui são os homens que estavam no barco que iam para Tarsis. Que Jonas pegou. Veja. Olha, eles cabem dentro do barco. E esse barco, o que ele faz? Ele navega. Veja a diferença que dá. Isso do que você fazer um barquinho desse tamanho chapado. Né? Faz muita diferença. Outra coisa. É... Deixa eu olhar aqui o restante das coisas. Por favor. Essa história... Opa, opa. Caiu tudo. Professor, olha assim, né? Gente, a gente chega da igreja cheio de mala. Todo mundo chega arrumadinho. A gente chega cheio de sacola. Cheio de coisa. E se vocês começarem a fazer coisas com recursos recicláveis, vocês vão dizer... Ai! Tá carregando lixo. Aí você diz, não, não é lixo. É material... É recurso feito com material reciclável. Esse é o Jonas. Tá? Esse é o Jonas da minha história. E daí, quando o Jonas fala, eu coloco balões. Ele falando. Veja! Uma ideia pra você fazer. Uma coisa simples. Então, toda vez que o Jonas fala, aparecem esses balões. É o recurso da história em cobrinho. Né? Daí, quando o Jonas... Quando o Jonas é jogado pra dentro do mar, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui... Eu já levo esse Jonas, que eu fiz ele um pouco melhor. E eu digo assim... É. Jonas foi jogado... Lançado no mar. Veja o Jonas no mar. E ele foi afundando, afundando, afundando. Será que as nossas crianças vão gostar? Será que a gente vai surpreender nossa audiência com isso? Claro que sim! Veja! Aqui, o Jonas está grandão. Aqui, ele está menor. É onde ele está, dentro do mar. Coloquei no tecido azul. Já levo isso e foi preparado. Quando ele foi lançado ao mar, o que que aconteceu? Ele foi engolido por um peixe. Exatamente! Que história extraordinária! Gente, vem lançando. Que fantástico! Ele foi engolido por um peixe. Está aqui, meu peixe. E Jonas foi parar dentro do estômago do grande peixe. Daí, eu faço assim. E depois, o que que eu mostro? Ele dentro do peixe. Uau! Jonas dentro da barriga do peixe. E tem um versículo lá de Jonas, que ele fala das algas que estão no pescoço dele. Daí, a gente coloca as algas lá dentro. Meu Deus! Será que as crianças vão gostar? Elas vão amar! Você vai surpreender essas crianças com esse recurso. E daí, o que aconteceu? O peixe ficou embaixo do mar. Nadando, nadava por um lado, nadava por outro. E Jonas ficou quantos dias lá dentro? Três dias e três noites. Até que o peixe... O que que ele fez? Depois que Jonas orou, Deus deu o alarme. O peixe... O peixe vomitou... O peixe vomitou... É isso que a Bíblia fala, gente. A Bíblia fala... O peixe vomitou Jonas lá na areia. E daí, Jonas foi cumprir sua missão. E aí, Jonas foi cumprir sua missão.